Você gostaria de casar de novo com a sua esposa? Com o seu marido? Se tivesse dado uma oportunidade pra você e dissesse assim, hoje, você nunca casou, você juntou. Você gostaria de fazer uma cerimônia assim pra celebrar o seu casamento e dizer assim, meu casamento é algo maravilhoso na minha vida, eu acredito tanto no casamento que quero casar de novo. Dez anos de casado, você consegue dizer isso? Você consegue dar um relato desse? Eu amo meu esposo, amo minha filha, tá maravilhoso, é carinhoso, é lindo, eu quero casar com ele. Você casaria de novo com a mesma mulher? Ou se desse assim, morreu. Aí você, graças a Deus, agora eu posso casar com outra pessoa. Ou você tá só esperando a morte do indivíduo. Você casaria de novo com ela? Você é feliz casado com a sua esposa? Então, a pergunta é, hoje nós vamos falar sobre casamento. Eu acredito no casamento. Acreditar nessa série tem duas perspectivas. Uma é, eu acredito aqui, como conceito. Eu acredito que é algo bom, que é algo que Deus realizou, que Deus fez, que é algo que Deus promoveu. E acredito praticando isso na minha vida. Acredito no casamento e pratico o casamento. Como é que é praticar o casamento? Como é que é fazer o casamento se tornar uma realidade? Que a minha fé no casamento se torne uma prática diária. Isso é um desafio. E talvez eu pergunte pra você, você tem praticado o seu casamento? Ah, mas o que é? Eu tô casado já, não tem negócio de praticar casamento. Eu já tô casado, já existe. Mas não é bem assim. No teu casamento tem carinho? Tem afeto? Tem intimidade? Você pode dizer que você tá preenchido de amor no seu coração? Que você não sente satisfação? Que seu marido lhe ama? Que a sua esposa lhe ama? Você tem esse sentimento? Você tem praticado o carinho? Você é um cara que dá abraço, dá beijo, sempre tá um chamego. Os amigos chegam e falam assim, rapaz, larga essa mulher um pouquinho. Larga esse homem, rapaz, vocês só vivem juntos. Você tem praticado aí o romance? Você respeita seu marido? Você respeita sua esposa? Você tem admiração por ela? Você fala bem dele quando tá com as amigas? Você fala assim das coisas que ele faz com orgulho? Ou você fala, isso é uma praga, mas tudo que faz é uma miséria. Não, você tem orgulho, você tem admiração. Você gosta do que ele faz? Você admira, você olha assim, rapaz, meu marido, se eu pudesse, casava de novo. Porque ele é tão legal, ele é tão bom. Você tem transparência? Você é um homem fiel? Você respeita? Você não trai? Você entrega a senha do WhatsApp? Você mostra tudo o que tá fazendo? Você não tem uma agenda escondida? Sabe a agenda escondida? Que você diz que vai pra um canto, mas não diz pra onde foi? Não diz quando volta? E você fez algo que ninguém sabe onde você estava? Porque você tem fidelidade, tem confiança no casamento? Você tem conversas profundas? Você lembra quando você era namorado, você pegava um telefone e falava duas horas seguidas? Ou fazia, hoje em dia é os textos, né? Que a pessoa faz no WhatsApp. Tem uns textos longos, rapaz. Textão, assim, a pessoa lê, né? Quando tá apaixonada, a pessoa lê o texto todinho, aí põe uma carinha, assim, com os corações nos olhos, aí embaixo, né? E fica, e tem umas conversas, aí pergunta a história, pergunta os sentimentos, pergunta como tá sentindo, como é que foi o dia, pergunta os sonhos, pergunta as missões de vida, pergunta as angústias, pergunta o que que tá acontecendo. Você tem essas conversas longas e profundas com o seu amor? Ou o silêncio tá imperando na sua casa? Se você não praticar seu casamento, é capaz de ter o casamento, tá morto. Existe no papel, mas não existe de fato. Às vezes eu falo isso com as pessoas evangélicas, crentes, cristãs. Porque fica essa discussão de separar, não separar, de divórcio, não divórcio, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, e diz assim, rapaz, a pessoa pode passar a vida toda casada, mas tá, não tá casado. Pode passar a vida toda no papel dizendo que tá casado, mas o casamento já ter morrido faz 20 anos. Aí vai fazer o que? Um teatro. Teatro, só pra não satisfazer a regra da fé. Não tá ali, não separa não, mas tá 20 anos sem casamento. Porque não tem carinho, não tem respeito, não tem admiração, não tem envolvimento, não tem conversa. É um parente dentro de casa, é uma prima que você tem dentro de casa, se não for uma empregada doméstica que algumas pessoas têm, né, que é a mulher. Ela faz a mulher fazer tudo dentro de casa, mas não tem nenhum envolvimento, nenhum sentimento. Aí, tem um versículo na Bíblia que fala de uma igreja, que é mais ou menos isso, que diz assim, Apocalipse 3.1, O anjo da igreja de Sardes escreva, conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Tem casamento que é desse jeito, tem fama de estar vivo, mas está morto. Porque talvez quando eu comecei a falar isso, você pratica seu casamento, você agora começou a dizer, rapaz, eu sou que nem essa igreja de Sardes aí, você falou, foi revelação pra mim. Tem tempo que parece que eu tô vivo, quem me vê, minha família me vê, acha que eu tô casado, que eu tô feliz. Mas se você olhar minha casa lá, meu casamento já tá morto tem um ano, tem dois anos, tem três anos, que a gente tem um sentimento assim de separação. Não tem frutos na minha árvore. Você vê a árvore lá, mas tá sem fruto nenhum. A árvore tá em pé, mas ela é inútil. Não tem frutos. Como é que faz, né? Porque ninguém casa pra ser assim. Ninguém casa pra ser triste. Ninguém casa pensando, ah, eu vou ser feliz cinco anos, depois vai ser uma miséria. Ninguém pensa esse negócio, né? Eu vou casar e vai ser legal e depois não vai ser. Todo mundo acha que vai casar e vai ser legal a vida toda, que vai ser bom a vida toda. Todo mundo sabe que vai ter problema, mas o que você pensa? Mas vou superar. Não vai não. Aqui, ó, nosso amor é forte. Pode vir tentação, pode vir não sei o quê, pode vir lá. Mas problema que for, eu com a minha esposa, eu vou pra uma campaninha no meio de uma ilha, a gente sobrevive de água de coco e não tem problema nenhum. Todo mundo acha isso, quando tá namorando, quando tá paquerando, que o seu casamento vai ser duradouro. Mas como é que acontece de, de repente, você olhar pra sua árvore e dizer, rapaz, meu casamento no papel existe, mas, de fato, eu não consigo ver essas pontes de ligação. Eu digo que são pontes, é assim. Você casa, tem dez pontes te ligando. Admiração, respeito, conversa, carinho, intimidade. Tem várias pontes aqui te ligando. Ao longo do tempo, essas pontes vão sendo destruídas. De repente, tem um casamento que tá com cinco pontes funcionando e as outras cinco destruídas. Tem outro casamento que tá com as três pontes só funcionando. E tem lá um que só tem uma pontezinha, assim, quase ruindo e tá ali, quase se acabando ali pra deixar de existir. Como é que começa isso? Começa assim, a pessoa aceitando um emprego que vai te puxar muito trabalho. Você vai ter que viajar muito, você vai ter que dar hora extra, você vai ter que trabalhar sábado e domingo. Aí, o que você pensa? Não, mas o meu casamento que é prioridade, ele pode aguentar um tranco aqui da pressão no emprego? Então, vou deixar ali em segundo plano aqui um pouquinho. Ele aguenta, porque nós podemos ir pra ilha deserta tomar água de coco, o que dá certo, né? Não é, meu amigo? Então, vamos ficar aí um tempinho aqui, com o casamento aqui, porque eu tenho que dar o gás, porque é o emprego, é a missão. A pessoa dá o gás aqui, a mulher arranja uma faculdade, tem que fazer não sei quantas cadeiras, um TCC, uma monografia. Cadê o tempo também na mulher? Não, o casamento aguenta, deixa aqui do lado aqui que aguenta. Aí vem os meninos. Rapaz, menino é uma bênção, mas dá uma atenção que você não espera. Você tá aqui, tudo, a camisa passadinha pro seu marido, o buquê de flores pra sua esposa. Quando vem o menino, esquece, o menino faz uma confusão na casa e derruba tudo, e chora que vai trocar a fralda. Tem casal que consegue passar assim na manteiga, mas é 5%. É aquela pessoa que diz, não, é comigo, não aconteceu nada, é por você, minha irmã. Porque o resto tá se matando pra cuidar dos meninos, derrubando as coisas, perigo de morte, quase quase da sacada. Pega lá, pega o outro, o que a gente faz? Aí a sogra ajuda, a mãe ajuda. Mas quando você não tem sogra, não tem mãe? E olha lá, que ela ajuda até quando começa a dar trabalho. Quando começa a dar trabalho, ela começa a dizer, não, tô com a dor, minha filha. Aí também não ajuda mais, e fica os meninos lá correndo. E daqui a pouco diz, era pra você ficar com o menino, era pra você ter trocado o fralda. E começa a discussão dentro de casa. De repente dá um aperto no trabalho, o que que acontece? O padrão de vida reduz, não dá mais pra comprar o brownie com Nutella, não dá mais pra ir pro cinema naquele dia que você gostava de ir, não dá mais pra fazer aquelas coisas, e você perde aquele carro que você tanto gostava, o padrão de vida vai diminuindo, o estresse vai aumentando. O que que acontece? Aqui e acolá, vocês deitam na cama, você quer dar um beijo na sua esposa, ela diz, ai, eu tô exausta. Ai, eu tô cheia de dor. Aí ele também diz assim, rapaz, deixa pra gente conversar amanhã. Amanhã a gente conversa, pós semana a gente conversa. Ai, quer ter conversa agora. Ai, você quer sair agora. Ai, fica cansado, um cansaço que não sai. Um negócio que bate assim na alma, derruba no chão. E você daqui a pouco não tem mais conversa, não tem mais intimidade, a coisa vai se afastando. Mas você sente uma certa culpa. O que que você diz? Quando acabar a faculdade, eu volto a dar atenção pro meu casamento. Quando acabar o TCC, quando acabar essa conta que eu tenho que fechar, eu tenho que dar uma atenção, eu vou viajar menos, eu vou estar mais junto de ti. Mas quando o menino fizer três anos, ele para de ser danado e vai assistir televisão, e dá certo, e a gente fica mais legal. E daqui a pouco a crise passa, o dinheiro volta, e daqui a pouco você começa a prometer. Aí promete, 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 mas cumprir, que é mesmo, você não cumpre. Porque quando acaba aquele TCC, aquele negócio, vem a pós. E depois da pós, vem o mestrado. Aí só Deus sabe onde acaba, porque tem vezes que você repete umas cadeiras também, vai dez anos nesse negócio. E aquela conta que você foi um sucesso, o que acontece? Vêm mais duas. Porque foi sucesso. Quem faz sucesso recebe mais trabalho. Aí a sua empresa começa a crescer. Dizem assim, agora mais do que nunca, eu tenho que viajar mais. Eu tenho que dar mais atenção. E tu acha até onde o casamento aguenta no segundo plano? Até onde? Aí começa a acontecer, sabe o quê? Frustração, vazio nos sentimentos, sentimento de abandono, sentimento de que não tem mais nada, eu tenho é nojo quando chego em casa, é só reclamação, é só chateação, não me escuta mais, não tem mais momento de intimidade, não tem mais nada, a gente não sai mais junto. E aí nesse momento cria-se uma crise. Uma, tem uma galera que quer separar mesmo. Diz assim, eu vou embora. Não, isso aqui não casei para ser essa miséria não. Aí vai-se embora. Tem outra que diz o seguinte, não, casei, casei para a vida toda, eu vou ficar aqui sofrendo, e chateado, e angustiado, mas casamento é isso mesmo, vamos vivendo 10 anos sofrendo, vamos vivendo 20 anos sofrendo, porque isso é casamento. Há uma outra sequência de pessoas que começam a dizer o seguinte, já que minha esposa, meu marido não me resolve nessa situação, eu vou arranjar outro. Não é que ela pensou desse jeito, mas a ausência do carinho, a ausência da conversa, a ausência do respeito, a ausência da intimidade, começa a abrir um buraco que faz com que outras pessoas comecem a ter mais força do que a sua esposa e seu marido. Aí de repente você está lá naquele trabalho que você não larga, tem uma companheira de trabalho que está todo dia na tua sala, aí você diz, rapaz, meu casamento está a fleiragem, aí ela olha assim, rapaz, o meu também. Vamos conversar, vamos sair para conversar, aí conversa. Tem aquele cidadão na faculdade que chega já dando abraço. Faz dois anos que você não sabe o que é um abraço, ele vem dar um abraço em você, aí você começa a gostar daquele abraço. Você diz, rapaz, faz tanto tempo que eu não recebo um abraço, dá mais um pouquinho. Quando você vê, você está se envolvendo emocionalmente com outra pessoa, está fazendo uma traição. Você até diz assim, não, eu estou traindo, é que é para dar tempo para ela terminar a faculdade. Depois que ela terminar a faculdade, eu deixo de trair e volto para ela. Porque você acha até que está fazendo um bem, que a pessoa está exausta, não vou cobrar não, vou pressionar não, vou ficar aqui que dá certo. Porque você abriu um espaço aí, as pontes foram quebrando e você precisa resolver essas pontes de outra forma. As pessoas precisam de carinho, precisam de atenção, precisam ser ouvidas, precisam ser respeitadas, precisam ser admiradas. Se no casamento você não tem isso, você vai dando brecha. Aí, tem três versículos na Bíblia que eu gosto, que falam sobre isso. Eu percebo cada dia mais a sabedoria desses versículos. Quando eu era mais novo, eu olhava e dizia, vixi, aí depois eu olhava e dizia assim, rapaz, tem essas coisas na Bíblia. Depois eu falei, rapaz, tem sentido. A gente vai envelhecendo, a gente vai vivendo as coisinhas e vai percebendo algumas coisas. Olha só, vou dizer para vocês esse versículo, é um versículo de Paulo, diz assim, lá em 1 Coríntios 7. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro. Exceto por mútuo consentimento e durante só um certo tempinho, para se dedicar à oração. depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O que é que Paulo está dizendo? É o seguinte, não deixe de ter comunhão de intimidade um com o outro. Não fique se privando desse negócio. Porque vocês acham que vocês são fortes, que vocês têm um domínio próprio forte. Mas se vocês não tiverem relação de intimidade no casamento de vocês, Satanás vai armar uma armadilha para vocês e vocês vão cair porque vão estar carentes. Vão estar com o domínio próprio fragmentado. Vão estar cheios de desejos não satisfeitos. Vai chegar uma pessoa ali, vai secar uma armadilha, você cai porque você acha que você é forte, mas você não é. Por isso, não se privem um do outro, não se recusem um ao outro. Vocês precisam fortalecer a relação de vocês de uma tal forma que você não dê embrecha para essa carência lá fora. Isso é uma sabedoria. Eu estava lendo esse livro aqui e eu percebi que ele tem a mesma sabedoria. Diz assim, Casamento à prova de traição. Olha como é que é a capa. Dá uma olhadinha aí bem direitinho, depois você pode pegar aqui comigo, porque eu vou dizer que eu recomendo, certo? É tipo assim, livro, tudo que você lê, você tem que fazer a seleção. Para ler e dizer assim, ah, eu encontrei o livro da minha vida, vou fazer tudo o que diz. Isso aí é uma pessoa que não tem discernimento. Tudo que você tem que ler, você diz. Você lê, aí você tira o que é bom e você considera as coisas que não é boas e pode jogar fora. Mas, o que eu achei legal nesse livro? Porque o cara é direto. Ele não dá rodeio, não. Ele é tão direto que fica, às vezes, insensível. Eu digo assim, rapaz, então é dos meus, porque às vezes a pessoa é direta. Só que, você pode se doer, porque ele é direto. Então, você lê e dá uma respirada. Porque ele vai dizer umas coisas assim e é legal. E ele fala isso. Vou pegar aqui um texto na página 19. diz assim, quando um dos componentes do casal sente que as suas necessidades básicas emocionais não estão sendo supridas, cria-se uma sede que precisa ser saciada. Se não houver mudança dentro do casamento, o indivíduo terá que enfrentar a tentação poderosa de preencher essa lacuna com um amante. Essa pessoa fica vulnerável. E ele não está dizendo que você tem que satisfazer, e aí é o legal do livro, só com a questão sexual. Ele está dizendo que há necessidades emocionais. Aí são as diversas pontes que eu estou falando para você. Há várias... Tem gente que é satisfeita nessa área e ainda assim está sedenta. Porque essa área não resolve tudo. É uma ponte, mas tem outras nove pontes que você precisava recorrigir. E se a Bíblia fala dessa maior intimidade, que é o sexo, fala dessa intimidade de uma maneira direta, e ela é uma intimidade tão forte que ela considera equivalente ao casamento, então segue-se que todas as outras intimidades que estão abaixo dela estão incluídas. Então não deixe de se relacionar emocionalmente de forma a completar um ao outro para que vocês não deem brecha para o satanás fazer um armadilho e vocês caírem achando que tem domínio próprio. Quais seriam algumas coisas que eu recomendo você pensar? Diz assim, por exemplo, carinho e intimidade. É algo que é essencial no relacionamento. É no relacionamento que você tem que ter isso. Se você estiver fora, você está errado. Então você não pode deixar faltar no seu relacionamento carinho e intimidade. Outra coisa, atração. Tem gente que considera atração algo importante. Então você tem que estar bem penteado, com a higiene em dia. Já pensou um rapaz fedorento? A mulher não aguenta o negócio. Para ela é importante que tenha um cara limpinho, bem arrumado, bem penteado, bem parecido. O cara não cuida da saúde, não cuida da aparência. A mulher também não. E tem gente que tem isso como algo legal. Casou com você porque você tinha isso. De repente você abandonou tudo. Está aí ele deixando para trás. Não se cuida mais, não se vê mais. Sempre não passa um perfuminho. Conversas íntimas. Tem pessoas que nunca mais conversaram com o esposo. Quando era namorado perguntava de tudo. Hoje chega em casa, liga a televisão, não fala mais nada e só responde o que é necessário. É sim, não e talvez. honestidade, respeito, admiração, ajuda doméstica. Há quem não ajude. Tem gente que diz assim, eu quero, eu sempre quis um marido que me dividisse as tarefas comigo. Eu sempre quis uma esposa que fosse batalhadora e companheira junto de mim. E se ele não tem isso em casa, tem gente que separa por causa disso. Porque isso é uma ponte emocional importante. Eu sinto que eu tenho um parceiro que luta comigo. Outra pessoa, apoio financeiro. Tem gente que gosta muito, acha que o apoio financeiro é algo fortíssimo no relacionamento. E, de repente, tem um marido que não quer saber de trabalhar, tem uma esposa que não quer saber também de contribuir e fica, para ela, isso é uma violência. Porque, para ele, é muito importante alguém que ajude e contribui em casa. Então, vocês têm que conversar para saber onde estão as pontes quebradas. Porque nem sempre o que eu acho que é essencial é o que o outro acha que é essencial. E, na conversa, você vai descobrir o que está deixando a pessoa sedenta. Porque pode ser que você esteja com o marido sedento do seu lado hoje. Pode ser que você esteja com a esposa sedenta do seu lado hoje. E você diga, mas eu estou dando para ela as coisas. O que você quer de mais de mim? sustento a casa, trabalho todo dia, mas não é isso que ela está pedindo. Ela está pedindo que você dê um tempo de lazer com ela e você acha que só de você estar em casa sentado na poltrona isso já satisfaz ela, mas ela está sedenta. Você está dando algo que ela não precisa e você acha que ela está satisfeita e ela não está. Isso é a mesma coisa. Eu vou ficar toda hora repetindo, homem, mulher, não. Se eu falar para a mulher, eu estou falando para a homem. Se eu falar para a homem, eu estou falando para a mulher. A mesma coisa a mulher também. Às vezes você acha que ele está entregando algo para o seu marido que ele não pediu, mas é o que ele está pedindo e você não está entregando. Isso precisa ser conversado sem violência. Nada é negócio de violência. Nada é para fazer porque tem que fazer. É para vocês encontrarem um ponto de equilíbrio. Algo, por exemplo, lazer. Ela gosta de ópera. Ninguém gosta de ópera, não é? Ela gosta de filme romântico. E você gosta de futebol. Ela detesta futebol. Você detesta filme romântico. Não é para você ir e ficar assistindo filme romântico com ela, não. É para vocês acharem algo que os dois gostem de fazer juntos. Entendeu? Porque aí nem você vai ter que fazer o sacrifício para acompanhar ela e nem ela fazer o sacrifício para te acompanhar. Os dois vão fazer algo que os dois estão satisfeitos em fazer. Pois tem tanta coisa no mundo, vocês não conseguem encontrar algo que os dois consigam fazer bem? E aí vocês têm que encontrar, então, lazer, tempo de qualidade. Quais são a pergunta aí? Segura aí. As expressões de intimidades que você tem sentido sede? O que tem faltado em seu casamento que tem te deixado triste? O que o outro poderia fazer para torná-lo mais feliz? 1 Pedro 5,8 diz assim, Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, o diabo está lá, certo? Ele vai fazer a armadilha contigo. O teu papel é vigiar. E o que é vigiar? É ficar olhando porque ele está fazendo, é não, é cuidando do casamento. Vigiar é construindo torres, é construindo relacionamentos, é construindo uma estrutura que seja imbatível. Não vou falar casamento blindado, não. É casamento restaurado, forte, com as pontes bem construídas. Porque a tentação é forte. Ele vai tentar onde você é mais fraco. E se você deixar as brechas aí, você cai. É o domínio próprio. Quando eu casei, eu trabalhava muito. Muito, muito. De trabalhar, de virar noite, de ir para a produtora e passar dois dias lá e voltar no terceiro dia para casa, porque estava fazendo campanha política, porque estava fazendo uma série de coisas. Eu trabalhava tanto que mesmo casado eu via pouco a síntese. E chega uma hora que você começa a ter uma relação em casa que não é de casamento. Aí Deus mandou dois filhos sem planejamento. Os dois vieram, que é a fertilidade ligada no cem. feio. E aí eu estava trabalhando muito com dois meninos em casa e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia ganhar o mundo no trabalho ou eu ia ser um bom pai e cuidar da casa. Então, não dá para ser tudo nessa vida. Se você for querer ser o melhor profissional do mundo, então não case. Porque você vai ser um marido péssimo. Você não consegue ser tudo nessa vida. Você vai ser mais ou menos em tudo e alguma coisa melhorzinho. Porque se você for muito bom numa coisa, você vai deixar as outras para trás. Aí, eu tive que fazer uma escolha. Então, eu deixei de ter os sonhos megalomaníacos que eu tinha para poder cuidar da esposa, para poder cuidar da família, para poder ser mais presente. E aí a gente fez um acordo lá em casa. Por exemplo, um acordo simples que eu fiz que você pode tentar fazer na sua casa. Sexta-feira e sábado eu tenho um babá. Na época que as crianças eram pequenininhas. porque sexta-feira é o dia de eu sair com a Cíntia e sábado é o dia de eu sair com os amigos. Então, meu lazer com a Cíntia estava garantido. E eu nunca deixei isso de mão. Então, os amigos ligavam. Não, sexta, vamos fazer alguma coisa. Sexta é o dia da minha mulher. Então, eu criei algumas regras lá em casa para impedir de... Porque se você deixar, te engole. Se deixar, ficar, estou exausto. Aí, deita. Se você não marcar o dia, não fizer direitinho, a coisa te engole. Você tem que ter um sujeito de construir a tua vida. Tinha uma época lá, quando eu namorava com ela, eu assistia a casa dos artistas. Lembra que tinha o Alexandre Frota? Aí, eu terminava a igreja, eu tinha uma moto, eu ia com a Cíntia lá para casa, a gente assistia a casa dos artistas, depois eu deixava lá em casa. E assim, a gente assistia um bocado de série, de filme juntos. Um dia, eu trabalhando muito, ela nas coisas dela, na faculdade, trabalhando muito, não sei o quê, aí ela descobriu uma série, eu descobri outro. Ela começou a assistir as coisas dela num canto, eu comecei a assistir as minhas coisas no outro. Aí acabou. Aquele momento especial que o casal tinha junto e assistia as coisas juntos, de ficar não sei quantas horas, fazer maratona. Acabou. Ela agora assistia as coisas dela e eu assistia as minhas. De fato, é mesmo, que se você deixar, cada um vive a sua vida. Então, hoje, eu falei, está certo, eu vou deixar as séries, porque realmente, para encontrar um tempo para a gente ver, está difícil. Mas o cinema a gente mantém, a gente manteve o cinema. Então, a gente só vai ver filme no cinema. Ela não assiste filme nem eu assisto filme, ela só vê filme junto, mas a série ela pode assistir, a minha série pode assistir. Então, a gente encontrou um tempo. Então, você tem que encontrar, não pode deixar o casamento em terceiro nível da tua vida, no segundo nível, porque ele não suporta, certo? Ele acaba. Ah, meu casamento aguenta. Aguenta não, ele acaba. Ah, mas eu vou ficar casado a vida toda, mas vai estar morto o casamento. Vai estar lá no papel, mas não vai existir de fato. Isso é um desafio que eu tenho para você. Se você está aí com sentimento de frustração, dizendo assim, rapaz, mas eu estou aí, a minha árvore está sem frutos, a minha árvore está com dificuldade, eu quero contar uma parábola de Jesus para você, e eu vou fazer uma aplicação para a sua vida, certo? Diz assim, Lucas 13, 6. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixaram inutilizar a terra. Então, esse homem que representa a Deus, disse assim, rapaz, eu estou vindo aqui três anos nessa árvore. Está aqui, árvore inútil, não dá fruto nenhum, mas só fica ocupando espaço. Pode ser que seja seu casamento, é uma árvore. Está três anos sem dar fruto nenhum. E o senhor passa por ela e diz, eu queria fruto, eu queria um casamento legal. Meu irmão, eu queria o teu casamento legal. Tu queria o teu casamento legal. Os teus parentes queriam o teu... Todo mundo quer tu legal. Ninguém quer tu triste e acabado, não. Deus quer também, eu quero que tenha fruto nesse negócio, mas se for para não existir, então corta, joga fora. Está uma miséria dessa. Aí, vem a continuação da parábola, diz assim, respondeu o homem, que é Jesus. O senhor, aí Deus, deixe-me por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto do ano que vem, muito bem. Se não, corte. Aí Jesus diz assim, dá uma chance, espera aí, corte não. Deixa eu entrar na vida desses dois aqui. Deixa eu adubar, deixa eu tirar seus entulhos da raiz, deixa eu botar água todo dia, botar um estrume, botar um negócio aqui, vou juntar com o pessoal. Vai dar certo, Deus. Calma aí, rapaz, tem época que acontecem essas coisas. Então, meu amigo, eu estou dizendo o seguinte, Jesus está dizendo para você hoje, rapaz, vamos fazer um trabalho aqui na árvore. Não desista ainda não, no corte, jogue fora ainda não. Ah, mas tem três anos que eu não vejo fruto no meu casamento, tem três anos, estou alegorizando legal, mas vamos lá. Tem três anos que eu não vejo fruto no meu casamento, tem três anos que está aí lascado, está... Meu irmão, Jesus está dizendo para você, me dê mais aí um tempo, deixa eu mexer na tua árvore, vai ver como ela vai frutificar. Essa parábola falava a respeito de Israel, e Israel realmente tem um problema, não é? Mas se você pensar que a igreja é o novo Israel de Deus, então foi legal, deu certo. Pode ser que seu casamento do jeito que está realmente não vai existir mais, vai ser cortado, lançado fora, mas um novo casamento vai surgir da obra de Jesus na tua vida e você vai ter um novo casamento ali, no mesmo casamento. Vai ser o mesmo marido, vai ser o marido novo. vai ser a mesma mulher, vai ser uma mulher renovada, vai ser o mesmo casamento, mas vocês vão ter uma felicidade que nunca tiveram antes na vida. Você precisa deixar Deus agir e restaurar a sua vida e o seu casamento. Começa assim, com conversa franca, mostrando as necessidades emocionais, onde você está triste, o que está pegando. eu faço uma pergunta para você. Você acredita no casamento? Deixa eu acrescentar um termozinho. Você acredita no seu casamento? Eu quero trazer um testemunho agora, tá? A gente vai terminar o culto com um testemunho, não vai ter música no final. Um testemunho de alguém que acredita no casamento. ele vai dar esse testemunho de alguém que está dizendo, rapaz, eu acredito tanto no casamento que eu quero falar com vocês sobre isso. Eu vou chamar o Carlão, ele vai falar com a gente e vai dizer um testemunho do coração dele. Preste bastante atenção. Ele me pediu essa palavra, eu disse, rapaz, tem tudo a ver, vai dar certo. Bom, bom dia, igreja. Estou com esse desafio de dizer que, depois de tudo, que a gente escutou aqui agora e que realmente o casamento tem essas dificuldades que podem minar, mas eu vim aqui pra dizer que, sim, eu acredito no casamento. Eu acredito no casamento porque, pra mim, esse é o primeiro ponto aonde nasce e aonde se cria a família, que pra mim é a maior benção de Deus. Estou nervoso de estar aqui porque, pra me dizer que eu acredito no casamento, eu deveria estar casado. há cinco meses eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida e que tem me feito crescer, que tem me feito ser melhor a cada dia. Eu queria chamar a Gesine aqui na frente. gente, há cinco meses eu conheci essa moça, aí você fala, poxa, um pouco tempo, mas é muita história aqui em jogo, muita coisa que a gente passou antes até a gente chegar aqui e Deus cruzar o caminho da gente. Eu estou muito convicto do que eu estou fazendo aqui, eu estou muito feliz de estar com você e Deus tem confirmado isso no coração a cada dia, no meu, no seu, na nossa família, de que a gente vai sim caminhar junto, de que a gente vai sim começar a nossa família, que a gente vai sim selar aqui através do casamento. Então, amor, hoje, diante de todos, diante da igreja, eu venho perguntar, Gisilio, você aceita casar comigo? que eu venho e eu venho a pergunta. Eu venho a pergunta. Meus irmãos, que momento bonito, né? Eu queria que a gente ficasse todo mundo de pé para abençoar essa união esses dois estão dizendo hoje aqui para todos nós eu acredito no casamento você acredita no seu casamento? você lembra desse momento onde seu marido pediu você, a sua mão quantos sonhos você tinha quanta esperança você tinha? meu amigo, acredite mais um pouco dê atenção cuide dessa árvore que ela vai frutificar na sua vida eu queria que você impusesse as suas mãos agora a gente liberar aqui uma palavra de bênção e profética na vida deles Senhor Deus e Pai pedimos a sua bênção agora em nome de Jesus para esse casal maravilhoso para que o Senhor esteja abençoando o seu caminhar os seus dias os seus sentimentos as suas emoções as suas emoções Pai e tudo aquilo Pai que eles precisarem que o Senhor seja tudo na vida deles nos dias mais difíceis e mais sombrios Pai que o Senhor traga consolação segurança e esperança Pai e que a alegria nunca falte nesse lar que eles tenham filhos maravilhosos que eles tenham uma vida agradável que eles tenham testemunho do seu amor para todos à sua volta pedimos Senhor Deus que seja um amor eterno que seja um casamento duradouro que seja uma história que vá até a eternidade assim abençoamos esse noivado já pedimos muito para que o casamento seja tudo bem tudo tranquilo e também pedimos Senhor Deus para cada um aqui presente e para cada história que muitas vezes tem sofrido está difícil Pai vai trazendo uma restauração também em nome de Jesus que eles saiam aqui com sentimentos para mudar de vida assim pedimos e agradecemos entregamos esse culto a Ti em nome de Jesus Amém uma salva de palmas aí para terminar o culto Amém 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 Amém